A PlayStation 5 é garantidamente uma das tecnologias que mais interesse despertou nos últimos anos. Basta olhar para o meu vídeo unboxing que tem mais de um milhão de plays. E então eu tenho andado a jogar nela durante a última semana e tenho muita coisa para te contar. Umas boas, outras nem tanto, eu percebo que o vídeo de hoje vai ser um bocado polémico. Por falar em polémico, o design da nova PlayStation 5, das duas uma, ou tu adoras, amas, achas que vem do futuro, que é uma nave espacial, ou então tu dizes, é das coisas mais feias que eu já vi. Isto vai ser, claro, preferência pessoal, mas quanto a mim, eu já tinha dito, gosto muito do design. Acho que parece super futurista e que vai ficar bem em qualquer sala moderna. Qual é que é o consenso aí atrás? Bonita? Super. Super bonita. É 3 em 3. Importa perceberes que existem duas edições, edição digital e edição clássica. E a grande, aliás, a única diferença entre as duas, é que a clássica tem um leitor de Blu-ray 4K, ou seja, vais poder inserir discos de jogo, assim como filmes Blu-ray 4K e também Full HD, é claro, enquanto que a edição digital não tem leitor de discos. Ah, o Bernardo, mas qual delas é que eu devo comprar? Para mim, a resposta é óbvia. A menos que sejas um colecionador ou uma pessoa que compra muitos jogos em segunda mão, claro, em formato físico, vai para a edição digital. Vai ser mais leve, mais barata e mais pequena. E atenção que o tamanho importa quando estamos a falar de uma consola que é grande. Desta ou Rui não se riu. Boa. Não te vou mentir, colocares esta Playstation 5 no teu centro de entretenimento, na tua sala, não vai ser a coisa mais fácil do mundo, porque tu vais querer colocá-la em pé. Mas em pé, em cima do móvel, vou-te dizer, vai tapar a grande maioria das televisões. Portanto, ou vais colocar ao lado da televisão, eu, por exemplo, aqui não a poderia colocar em pé, ou então vais ter que colocar deitado. Agora, uma coisa te digo, dá para colocar das duas maneiras, mas em pé é quando ela abrir. Para fecharmos aqui a questão do design, tenho que dizer que ela tem 3 portas USB tipo A, ou seja, as normais, mais uma USB tipo C. Adoro, para além, claro, de uma porta HDMI, da porta de alimentação e ainda de uma porta LAN. O que não tem é uma porta de entrada ótica, o que quer dizer que alguns dos headphones que tu usavas na Playstation 4, não vão dar para a Playstation 5. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os meus Astros A50. Como é que são os gráficos da Playstation 5? Uma das perguntas que toda, mas toda a gente faz, é uma das maiores curiosidades. E o que eu tenho para te dizer, antes de mais, em termos de processamento gráfico, tenha em mente que ela tem mais do dobro da capacidade de processamento gráfico da Playstation 4 Pro. Dito isto, quero que tenhas em mente que os únicos jogos que eu tive disponíveis para jogar para a Playstation 5 foram o Spider-Man Miles Morales e o Astro Playroom. Portanto, ainda não tive aqui uma grande panóplia de jogos. E daqui a 1, 2, 3 anos é que vamos ver as reais potencialidades desta Playstation a serem utilizadas a nível gráfico. Agora, uma coisa vais notar logo, eu notei no Miles Morales, tens a opção de escolher se queres gráficos Full HD a 60 frames por segundo ou se queres gráficos 4K para reais a 30 frames por segundo, com Ray Tracing e acredita faz a diferença. Não te consigo dizer que é um salto geracional tão grande como foi da Playstation 2 para a Playstation 3. Esse foi o maior que eu já vi porque passámos a ter conteúdos em HD. Agora, se meteres a Playstation 4 Pro de um lado e a Playstation 5 do outro com jogos adequados para a Playstation 5, vais ver a diferença. Vais ver a diferença hoje, mas na teoria no futuro poderás ainda vir a ver mais diferença, pois esta consola, teoricamente lá está, vai conseguir correr jogos 4K até 120 frames por segundo, é muito frame por segundo, ou até jogos 8K. Agora, se isto vai realmente acontecer, sequer se vamos ter televisões 8K em nossa casa para tirar partido disso, é tudo uma grande incógnita, não compres um hardware hoje com promessas daquilo que vem no futuro. Agora, uma coisa te digo, se comprares a nova Playstation 5, é bom que tenhas uma televisão para acompanhar, uma televisão 4K, uma televisão que consiga fazer HDR, e idealmente uma televisão que consiga fazer 4K a 120Hz e que tenha um modo de jogo com um tempo de resposta muito baixo. Portanto, uma coisa eu te digo desde já, esta LG G10 que eu tenho aqui atrás ao LED, é para mim a melhor televisão para jogares Playstation 5, sem dúvida. É bom ou não é, Rui? Top xuxa. Ora, este próximo segmento tem a ver com a Playstation 5, porque elas não se pagam sozinhas. E já que eu possivelmente te vou incentivar a gastar algum dinheiro, também te quero mostrar aqui como é que podes poupar algum dinheiro através do patrocinador do vídeo de hoje, a Letyshops. Rui, pá, não leves a mal, mas é que hoje tenho aqui uma especialista em promoções e em Letyshops e em tudo. Eu percebo, eu percebo. Não há, não há. Então vá, tu já és especialista nisto? Já, já. Pois. Conta lá às pessoas o que é que é a Letyshops. Ora, a Letyshops é uma empresa que dá cashback ou retorno financeiro em mais de 2.800 lojas. E temos aqui lojas como a APC Componentes, o Booking, AliExpress, Banggood, Adobe, Naoral... Olha que eu até precisava de ir à Naoral, não tenho certeza. Pois precisamos. Estava a pensar nisso. Oh, seu dono especialista, mas então e como é que eu faço isso? Diga lá. Basta ir ao link que está na descrição, fazer o registro, ativar a extensão no Google e já está. É uma entendida, eu já nem preciso de estar aqui. Vá, Rui, eu sei que estás a ficar com ciúmes. Explica lá como é que se usa. Vá, eu sei que tu queres. Vês, por exemplo, aqui ao site da Banggood, aqui em cima, na extensão, clicas aqui em ativar cashback, esperas aqui estes segundos e aqui em cima já está verdinho, o que significa que podem fazer as vossas compras à vontade. E depois cashback. E depois cashback. Olha aqui, já tenho mais de 15€ em cashback. Quanto é que tu tens? Ai, tenho quase igual. Não tens nada. Tenho, que eu andei a fazer compras no AliExpress. Mostra lá. Chama-as maliá. Mostra. Ai. Dois, tanto. Ele vai fazer anos e eu, para comprar as prendas de aniversário, quero poupar. No AliExpress. Chegam lá para 2015. Eu comprei onde eu quis comprar, mas o que é que tu tens a ver com isso? Portanto, como pouparam uns euros, um gajo nunca diz que não, pode experimentar agora e atenção, que no dia 6 e 7 de novembro, o cashback na Banggood vai ser aumentado para novos usuários em 10 vezes e na PC Componentes para 7 vezes. Portanto, aproveita. E lembra-te, está quase a chegar o dia 11 do 11, que é o dia dos solteiros na China. É um dia em que eles fazem muitas promoções. Portanto, se quiseres aproveitar alguma coisa na Banggood, no AliExpress, etc. Também vai ser uma boa maneira de poupar as ganhinhas. Rui, se a mal te usar o link na descrição, o que é que ganha? 7 dias premium e 30% a mais de cashback. Não tem como não usar. Bora voltar para o vídeo. Uma das coisas que vais notar logo assim que começares a mexer na PlayStation 5 e começares a jogar, pode não ser uma coisa muito sexy, mas é o armazenamento. Não é que tenha mais capacidade do que a PS4 Pro. Não tem. Também estamos a falar de 825 GB na PS5 versus 1 TB na PS4 Pro. Mas atenção, estes 825 GB podem ser expandidos dentro da consola com um SSD NVMe que podes colocar de 1, de 2 ou de 4 TB à tua escolha. Onde é diferente sim. É no tipo de armazenamento. Enquanto que na PS4 e na PS4 Pro tu tinhas um disco rígido, literalmente com uma ampulhetazinha ali a escrever, houve uma tecnologia do arco da velha. Na PS5 tu tens um SSD ultra rápido e tu agora estás-me a perguntar ao Bernardo, mas porquê é que eu quero saber disso? Isso realmente não é nada sexy. Bom, tu queres saber disto porque os loading times, ou seja, o tempo que demora desde que tu clicas X até entrares e começares realmente a jogar, estão muito melhorados. Mas quando eu te digo muito melhorados, muito melhorados. Vamos falar do GTA V. Um jogo que se tu jogas então tu sabes, passamos todos pelo mesmo processo. E é um processo doloroso, nós sabemos. O tempo de iniciação do GTA V é brutal. Na PS4 Pro estamos a falar de 2 minutos e 12 segundos. Eu sei, eu sei, não me parecia tanto tempo. Só dava tempo para ir almoçar e voltar se o jogo ainda estava a carregar quase. Pois bem, na PS5 este mesmo jogo, e atenção, estamos a falar da versão de PS4, não estamos a falar da versão remasterizada para PS5. Demora apenas 38 segundos. É um pouco mais de 1 minuto e meio de diferença. Imagina que já jogaste GTA 100 vezes na tua vida. E vamos assumir, jogaste mais do que isso. Estamos a falar de 150 minutos da tua vida que tu poupavas. E o tempo é valioso. Não há nada mais valioso que o tempo. Então acredita, é uma coisa que tu vais reparar logo e que vais dar muito valor até te habituares e depois se algum dia pegares numa PS4, vais achar muito estranho todo o tempo que demora a carregar o jogo. Aliás, eu vou carregar aqui o Miles Morales, visto que eu carreguei agora mesmo no X. E o Miles Morales estamos a falar de um jogo que já é feito para PS5. Portanto, já vai tirar partido. Estou a ver ali o jogo já a ser lançado atrás. E aí está ele. A partir do momento em que eu clicar para continuar... Olha para mim, já estou a jogar aqui. Uhul! Let's go, baby! Estou a jogar a olhar para ti. Isto vai dar porcaria. E isto depois permite-te uma coisa muito gira, que é, se estás a jogar um jogo, mas queres jogar outro, a troca é muito rápida, se queres andar para a frente e para trás. Ora, temos agora que falar de uma coisa que me perguntaram muito, que é, ô Bernardo, como é que é a nova interface da PS5? Como é que são os menus? E o que eu te posso dizer é que são diferentes, no entanto, são familiares. É uma interface bonita e não vai acontecer muitas vezes se tu perguntares, ai pá, onde é que está isto? Onde é que está aquilo? Não sei. Porque é familiar. É daquelas coisas que tu parece que já nasceste ensinado para saber onde elas estão, porque estão em sítios que fazem muito sentido. No entanto, há aqui uma coisa que eu gostava de apontar, que é, agora, para desligares a consola, e é uma coisa que todos nós vamos ter que fazer sempre que jogarmos na consola, é preciso dar mais cliques versus aquilo que era na PS4. Mas lá está, isto não é uma coisa que a Sony não possa facilmente resolver com um update de firmware. Antes de fecharmos esta parte, há uma coisa que eu te quero falar e que eu acho muito importante. Se tens uma PS4 ou uma PS4 Pro, então parabéns, porque também tens um pequeno motorajado. Sim, sabes o que é que eu estou a falar? A PlayStation, depois de começares a jogar muito, ela fica muito quente e faz muito barulho. Pois bem, é com todo o gosto que eu te consigo dizer que esta PlayStation faz muito menos barulho do que fazia a antiga. Atenção, vai fazer barulho se começares a jogar e estiveres a jogar durante muito tempo, mas não é tanto barulho como era a antiga. Isso é muito positivo. Aliás, neste momento ela não está a fazer barulho nenhum. Confirmam? Está. Parece vocês. Caladíssimo. Ora bem, vou-te prometer aqui uma coisa. A partir do momento em que tu tires a PS5 da caixa e a ligues, a primeira, mas a primeiríssima coisa que tu vais reparar assim que começares a jogar, vai ser neste nino aqui. Este comando, eu acho, vai fazer toda a diferença naquilo que é a decisão entre comprares uma PS4 ou comprares uma PS5 ou comprares uma Xbox. Este comando, arrisco-me a dizer, neste momento é a melhor coisa que as consolas de próxima geração nos trouxeram. Sim, é mesmo um avanço tecnológico comparando com o DualShock 4, mas isto é uma coisa que tu só vais conseguir sentir quando tiveres um na mão e quando estiveres a jogar. Eu posso te dizer que o comando é maior, mas é muito confortável. Ele assenta muito bem na mão, os botões estão onde eles deveriam estar e é um comando familiar relativamente àquilo que foram os comandos da PlayStation antiga. E depois, claro, em termos de design, é lindíssimo. É um match perfeito com a PlayStation 5. Tu parece que estás a usar o comando de uma nave espacial. Mas o que é que faz deste comando tão especial, perguntas tu? Bom, duas coisas. A primeira delas, se calhar, aquilo que mais vais reparar é o feedback apto. Repara que eu se estivesse a falar do comando da PlayStation 4, eu falaria em vibração, mas aqui não te falo em vibração, falo-te em feedback. Porquê? Quando tu estás a jogar um jogo, tu sentes as coisas. Se tu estás com uma personagem a caminhar em gelo versus em terra versus na água, é diferente e sentes de maneira diferente. Lembra-te, o comando é a extensão do jogo em ti, na tua mão. Portanto, é o que te vai fazer sentir mais ou menos o jogo. E isto é daquelas coisas que, por mais que eu te tente explicar, tens que ser mesmo tu a sentir. A maneira como ele vibra aqui é diferente da maneira como ele vibra aqui e depois são vibrações diferentes consoante aquilo que está a acontecer do jogo. É uma coisa... Aquilo vai ser diferente de tudo o que tu já experienciaste. Prometo-te. E depois tens outra coisa fantástica que são os triggers adaptativos. Basicamente, o R2 e o L2 adaptam-se de jogo para jogo consoante aquilo que tu estás a fazer e vai ser preciso clicares neles com mais força ou com menos força. Ou imagina, estás a acelerar um carro e no início a aceleração é mais suave, ou seja, tem menos força, mas à medida que tu vais carregando demais porque queres acelerar ao fundo, então a resistência vai ser maior. Ou imagina, estás a jogar um jogo de tiros e se tu quiseres mesmo dar o tiro, tens que fazer força. Não basta clicar só. Isto digo-te já, foi um desenvolvimento brilhante por parte da Sony. Está muito bem feito e agora, claro, cabe aos desenvolvedores utilizarem mais ou menos esta feature. Agora, há a possibilidade de o fazerem, só isso eu acho que já vale a pena o upgrade para a PlayStation 5. Isto porquê? Pensa lá comigo. Tu queres melhores gráficos para quê? Não é para ficares Ai, que bonito que é o jogo. Não, é para ficares mais dentro do jogo. E sendo que isto é a maneira que tu tens de comunicar com o jogo, então nada te vai meter mais dentro do jogo do que uma experiência 360 no comando e é o que acontece aqui. Além disto, para criadores de conteúdo ainda tens aqui um botão que é o Create que dá muito jeito para gravares a tela e consegues gravar em 4K, porque é fixe uma vez que estás a jogar em 4K. Além de teres também uma coisa que eu adoro, que eu amo, que é o USB tipo C e uns contactos aqui por baixo para poderes carregar o teu comando por wireless com o acessório que a Sony vende à par. E tens também aqui uma coluna por onde saem alguns sons dos jogos, assim como um microfone para poderes conversar com os teus amigos ou até fazeres uma live stream sem precisares de um headset. Claro, toda esta conversa de hardware, de novas especificações, de novas funcionalidades do comando ou de uma interface renovada, vale-te muito pouco se tu não tiveres aquilo que é o que a consola se alimenta, os jogos. Bom, o que eu te posso dizer é que neste momento ainda não existem muitos. Claro que já existem muitos confirmados. Tens o Demon's Souls, tens o Miles Morales que vai sair, aliás hoje é o jogo que eu já tenho andado a jogar. Tens o Gran Turismo 7, entre outros dos estúdios da Playstation e tens também de outros estúdios como o NBA 2K21, tens também o Hitman 3 ou até uma remasterização do GTA 5 porque era mesmo disso que nós precisávamos. Repara, a Playstation 3 teve 3 GTAs. O GTA 5 já esteve na Playstation 3, já foi remasterizado para a Playstation 4 e agora vai ser remasterizado para a Playstation 5. Rockstar, está na altura do GTA 6. Está. Estão-me a dizer aqui da regi que está e eu nem tenho regi, vê-la. Mas no fundo o que eu te quero dizer aqui é se comprares a consola agora não esperes ter muitos jogos, uma biblioteca enorme de jogos para jogar porque não vais ter. Isto, claro, falando de jogos feitos especificamente desenvolvidos para a Playstation 5 que é o que vão tirar, claro, mais partido das capacidades da nova consola. O que vais ter sim são os jogos da Playstation 4. Todos aqueles jogos que tu já tens na tua Playstation 4 que são teus, quer seja num catálogo digital, quer seja em disco rígido, disco rígido, vê lá, em disco físico. Este disco rígido é que pronto, precisa do upgrade para o SSD. Mas como é que é jogar um jogo da Playstation 4 na Playstation 5? Bom, o que eu te posso dizer é que podes esperar algumas melhorias gráficas, mas não é uma coisa noite e dia. Tens mesmo que estar lado a lado para conseguir comparar e ver as melhorias. Porque no fundo, o que a Playstation 5 faz é tirar o total partido porque tem muito mais poder de processamento daquilo que o desenvolvedor fez naquele jogo. Agora, o desenvolvedor fez aquele jogo a pensar para a PS4 ou para a PS4 Pro, portanto, nunca vai meter ali umas texturas, umas sombras muito melhores do que aquilo que a PS4 Pro conseguia na altura suportar. Agora, como já te falei, se em termos de gráficos as melhorias não são fantásticas, porque estamos a falar de jogos de PS4, em termos de loading times, aí sim as melhorias são fantásticas. Já falámos, por exemplo, do GTS. E compatibilidade, como já te tinha dito, 99% dos jogos da PS4 vão dar para a PS5. Agora, aposto que isto te levantou uma pergunta. Oh, Bernardo, pá, andas a jogar ali o The Last of Us, já estou a 60% e agora quer passar para a PS5, pá. E o meu save? É uma excelente pergunta, muito bem observada, eu fiz a mesma. A verdade é que vai depender dos desenvolvedores darem-te ou não a possibilidade de migrares os teus dados da PS4 para a PS5. Mas na maioria dos casos vai ser possível. Eu dou-te o exemplo do PES 2021. Eu tinha começado uma Liga Master na minha PS4 e consegui, sem problema nenhum, até porque já estava sincronizado com a nuvem, consegui continuar essa mesma Liga Master na minha PlayStation 5. O mesmo aconteceu com o meu save do GTA e com o save do The Last of Us. Outra dúvida que poderás ter se investiste nos PSVRs ou com os de realidade virtual e sim, eu acredito que a nova versão deva estar aí a chegar a dar-lhe mais um aninho ou dois. Mas sim, vai ser compatível sem problema nenhum. Vais poder usar os teus PSVRs, PS4 na PS5 também. Portanto, a grande pergunta. Vale a pena comprar esta nova PlayStation 5? Pois bem, o que eu tenho a dizer é se és um gamer de computador, então tu não estás a fazer esta pergunta de certeza. Agora, se és um gamer de consola, se és aquela pessoa que chega ao final da tarde cansada do trabalho, só queres pegar no teu comando, clicar ali no botão e começares a jogar, então a minha resposta é claríssima. Sim, vale a pena. Se tens o dinheiro, compra a PlayStation 5. Hoje mesmo, tu já vais gostar dela, vai-te dar um gostinho novo jogar nela e os jogos que já estão disponíveis para a PlayStation 5 também vais gostar de o jogar. Mas sobretudo no comando vais sentir que realmente compraste uma coisa nova. Agora, no futuro, aí é quando tu vais sentir mais diferença. Mesmo que tu tenhas uma PS4 ou uma PS4 Pro, é muito difícil para mim pensar que daqui a um, dois, três anos não vais querer fazer um upgrade. Agora, também é verdade que daqui a dois, três anos muito provavelmente também vão haver promoções ou bundles. Portanto, se quiseres esperar, se consegues esperar esse tempo, também não vejo mal nenhum em esperar. Agora, se a queres comprar hoje, o meu conselho é que compres a edição digital porque é mais barata e acho que está a um preço mesmo muito justo para aquilo que a console te oferece. Vais gostar, de certeza. Rui, vai parar uma à tua casa? Vai, vai. Vai? Mas traz uma aqui primeiro para o estúdio que eu preciso levar esta para casa, pá. Tipo a meias, não? É. É assim, um gajo ali a bancar meiaxinho, meiaxinho e é esse o tratamento que me dão.